Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Deus tome conta de cada um de vocês, gente. Gente, a Zilu Camargo, ela tá chocada, é porque ela tá sem acreditar, né, gente? Ela tá sem acreditar que a, como se diz, a colheta chegou, né? A colheta de espinho pra ele, né? Então, ela tá assim, tá todo mundo, né, gente? Tá todo mundo, assim, pensando no que ele fez com a Zilu. E tem muita gente aí, gente, que tá o seguinte, tem muita gente que tá enchendo o saco aí, é porque não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, quando ele largou da Zilu, ele não tinha Deus, né? Ele tem, ah, é, ele tem Deus, vai recuperar? Não, Deus não gosta de cara desse jeito, não. Deus não gosta dele, não, sabe por quê? Porque ele envolveu, foi pro lado do mal, Deus não é mal, né? O dia que ele procurar Deus humilde, cuidar da família dele, ver mesmo que ele tem realmente o que ele veio pra fazer na Terra, né? Sim, mas por enquanto não dá, não, porque tá sendo uma cumbá, tomando água de bunda, tá comendo estranho lá que ela faz, né? Então, vou falar uma coisa pra vocês aí que tá enchendo o saco. Deus gosta de família, viu? Deus gosta de família. Jesus falou pra Madalena não pecar mais. Não pecar mais, porque se ela não pecar mais, ele está do lado dela ajudando ela. Então, é isso que eu tô falando aqui. É, Deus vai te ajudar? Vai não. Chegou a hora dos exacolher? Vai não. Você tá com dó? Você não quer levar pra você, né? Não quer levar pra você porque ele vai te trair? Então, quando a Zilu teve depressão, chorou, os meninos filhos da Zilu ficou tudo jogado, foi aquela humilhação e ele rindo com outra lá, rindo, rinchando a Zilu em cima da cama, levou a própria rapariga velha pra cima da cama da Zilu e a Zilu sofrendo, chorando, bebendo, em tempo de morrer lá nos Estados Unidos, porque eles moram lá sozinha. Esse cara não teve compaixão dela, esse cara não teve um pingo de compaixão dela, sabe? Agora não é hora de ninguém ter compaixão dele, não. É só os fãs dele mesmo que é igual a ele, porque pra mim é assim, ó. Tudo que dá certo é compatível um com o outro. Se você anda com gente boa, você é bom. Se você anda com gente ruim, você é ruim, tá? Então, são compatíveis um com o outro. Até a própria filha Vanessa é compatível com ele, né? Então, quando a Zilu sofreu, passou tudo que ela passou, enquanto isso ele ficava rinchando mais a égua lá na cama, na fazenda da Zilu lá, sabe? Ele fez muita palhaçada. Eu vi que esse Zezé tá com palhaçada mesmo. Eu nunca vi fazer um vídeo naquela pouca vergonha lá. Ainda tem gente que acolta esse cara ainda, sabe? Chegou a época dele colher e isso aí é só o começo, viu? É só o começo. Não precisa pensar que não. É só o começo. E dinheiro não compra muita coisa não, viu, gente? Dinheiro não compra muita coisa não, viu? A Hebe tinha só carro de coleção na garagem, só carro carisma de 500 mil e de um milhão. Foi embora, ó. Então, esse cara nunca foi humilde. Ele nunca foi humilde. Falou que mulher feia tem que ser traída. Falou que a Graciela é gostosa, é mais nova do que ele. Falou que Deus não precisava dele porque tinha a Graciela, né? Fez o que fez o que fez, né? E agora tem gente acoitando isso. É porque é do mesmo jeito. E o fim também dessas pessoas que acoitam isso vai ser triste também. Porque gente errada só vê já se fuder. E agora tem gente acoitando isso.